Olá, eu sou a professora Ângela Martins, da Sala de Leitura da Escola Municipal Manuel de Abreu, da Sexta Crê. E nós vamos dar continuidade à leitura do livro A Reforma da Natureza, de Monteiro Lobato, que já está na reta final. Neste capítulo, Visconde vai conhecer o doutor Zanenhoff, um sábio cientista que foi parar no sítio para investigar e, se possível, capturar os animais gigantescos criados por Visconde e Emília. Acompanhe comigo! Os dois colegas E Dona Benta contou numerosas passagens dos assombros e espantos ocorridos ali. A viagem à lua, a chegada do anjinho, a visita das crianças inglesas, a surra que o marinheiro por pai levou, etc. Depois contou que morava ali um grande colega do doutor Zanenhoff. Já ouvi falar, disse este, o Visconde de Sabugueira, não é? Bugosa, emendou Emília. Sim, é isso. Pois eu teria imenso prazer em trocar ideias com o ilustre colega. Onde anda ele? Não sei, disse Dona Benta. O Visconde, de uns tempos para cá, pouco me aparece. Anda sempre por fora. Com certeza mergulhado nos seus estudos. Vá ver se encontra o Visconde, Emília. Emília foi e minutos depois apareceu acompanhada do sabuguinho. Dona Benta fez as apresentações. O doutor Zanenhoff mostrou-se admiradíssimo. Esperava um homem como ele, um sábio de barbas e óculos, e apresentavam-lhe um sabugo de cartola. Julgando que fosse brincadeira, quase zangou. Minha senhora, disse ele, parece-me que a mistificação está sendo um tanto excessiva. Dona Benta não entendeu. Mistificação, doutor? Sim, falam-me de um sábio e apresentam-me um sabugo de cartola. Se eu não mereço respeito, acho que deve ser respeitada a ciência que eu represento. Dona Benta caiu em si e riu-se. Tem toda razão, doutor. É tão estranho este caso do nosso sabuguinho falante que um homem normal como o senhor não pode ter outra impressão. Mas converse com ele e veja por si mesmo se o nosso Visconde é ou não é um sábio. Converse com ele, repetiu o doutor Zanenhoff. Pois então ele fala? Se fala, bedelhou Emília. E só fala ali na batata científica. Experimente! O doutor Zanenhoff não percebia nada de nada e continuou firme na convicção de que todos queriam empulhá-lo. Chegou a corar até a raiz dos cabelos, mas quase caiu para trás de espanto ao ouvir o Visconde abrir a boca e dizer Estou me lembrando da minha conferência com os professores da Universidade de Princeton nos Estados Unidos. Também eles muitos se espantaram de que uma criatura como eu falasse. O susto fez o doutor Zanenhoff perder a língua. O sabuguinho falava mesmo e muito bem. Tia Anastácia veio com um copo d'água que o sábio engoliu de um trago. Depois, desculpe, minha senhora, disse ele dirigindo-se à dona Benta. Errei nas minhas desconfianças, mas quem não me perdoará este humaníssimo erro? A coisa me parece a tal ponto absurda que chego a duvidar de mim mesmo. Estarei por acaso sonhando? Belisque para ver, disse Emília. O doutor Zanenhoff beliscou-se. Sim, não era um sonho, não. Estava acordadíssimo, mas continuou no ar, sem conseguir pôr em ordem suas ideias. — Café! — gritou dona Benta para a cozinha. Para consertar estas situações mentais, nada como os cafés de Tia Anastácia. Veio o café com bolinhos. O barbudo sábio tomou-o e foi assentando as ideias. Minutos depois, estava de braço dado ao visconde, passeando pela sala e absorvido numa profundíssima conversa sobre glândulas. Ando interessado em descobrir a verdadeira função da glândula pineal, disse o visconde. — Credo! — exclamou Tia Anastácia, que tinha vindo tirar a bandeja do café. Até assusta a gente, essa linguagem. A conversa dos dois sábios foi interrompida por uma gritaria lá fora. Correram todos para a varanda. Vinha vindo um agitado bando de homens em busca do doutor Zanenhoff. — Que há? — interpelou este de longe. — Descobrimos a noventa e quatro-pédia. Berrou da frente. Está a um quilômetro daqui. O doutor Zanenhoff despediu-se às carreiras e lá se foi seguido do visconde e de Pedrinho. Não queria que matassem um monstro. Sua intenção era pegá-lo vivo para pô-lo num jardim zoológico. Pois é, pessoal. Parece que finalmente o doutor Zanenhoff vai poder conhecer de perto uma das criaturas desenvolvidas pelos experimentos do visconde no sítio do Pica-Pau Amarelo. Se inscreva no canal e acompanhe essa aventura. Agora só faltam dois capítulos. Tchau, pessoal! E até o próximo capítulo!